E o Ibope acaba de divulgar os números da terceira rodada da pesquisa encomendada pela TV Anguera. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. De acordo com os números, a candidata à reeleição, Cíntia Ribeiro, do PSDB, aparece com 38% das intenções de voto. Eli Borges, do Solidariedade, e Tiago Amar Sandrino aparecem empatados com 10% cada. Professor Júnior Geo, do PROS, 9%. Wanda Monteiro, do PSL, 8%. Barizondo, Republicanos, 6%. Marcelo Leles, do PV, aparece nesta rodada com 5%. Vilela, do PT, com 3%. Alain Barbiero, do Podemos, 2%. Professor Basólio, do PSOL, Dr. Joaquim Rocha, do PMB, e Max Dornelis, do PTC, não pontuaram nesta rodada. Brancos e nulos, 5%. Não sabem ou preferiram não opinar, 3%. A evolução dos números, você confere daqui a pouco no Jornal Anguera, que hoje começa mais cedo. A partir das 6h45, eu espero você aqui. Até lá!